Olá, Rapatekers! Sejam bem-vindos ao meu canal! Tudo bem? É o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, celulares de operadora. Bom, vamos começar. Os celulares de operadoras nada mais são do que você simplesmente comprar um celular em uma operadora. Vivo, claro, oitinho. E por que eles são a polêmica? Porque muitas pessoas reclamam que eles demoram mais para atualizar os celulares. E isso é uma verdade. O meu A20, por exemplo, ele é de operador, ele é da Vivo. E ele já foi atualizado para o Android 10 há um mês, ou há quase um mês quase. E nada do meu atualizar, entendeu? Então assim, eu vim falar para vocês o seguinte. Caso vocês não se importem com velocidade de atualização de um aparelho, de Android e tudo mais, você pode comprar um celular em uma operadora em uma boa, entendeu? Porque fora isso, é a mesma coisa, as mesmas vantagens e desvantagens de você comprar em uma loja oficial ou não. Em uma loja varejista ou não. Mas se você se importa com velocidade, entendeu? Então, cara, não compra celular de operadora. É isso que eu vim avisar para vocês. Porque ele demora muito, entendeu? Por exemplo, eu prefiro às vezes comprar celulares de operadora, porque... Porque assim, cara, geralmente esses celulares sem ser de operadora, nem seja da Samsung ou de alguma loja, tipo, por frio, loja americana, sei lá, geralmente esses celulares eles atualizam mais rápido, como eu falei, do que de operadora, vinculado à operadora. Mas eu prefiro por quê? Porque geralmente esses celulares sem ser de operadora, quando você atualiza, geralmente pode dar algum bug, entendeu? Um resquício de algum bug ali na atualização e tudo mais. E quando você atualiza o celular de operadora, mesmo que seja muito tempo depois, o risco de ter algum bug, algum mau funcionamento no sistema, é mais difícil. porque eles demoram mais a atualizar, mas também eles, assim, eles melhoram. Então, assim, o que já está melhorado, entendeu? Mas se tiver algum resquício de algum bug e tal, a operadora vai lá e melhora. Fora que o principal motivo para poder... para poder os celulares de operadora demorarem a atualizar, entendeu? Eles demoram um pouco mais, tanto em relação aos pets de segurança, que no meu demorou muito mais, por exemplo, pet de fevereiro, por exemplo, ele... Cara, o pet de fevereiro, para você ter noção, pet de segurança, né? De atualização de fevereiro, a maioria do pessoal que atualizou, né? Que era sem ser de operador e tal, atualizou nos primeiros dias do mês. Enquanto o meu pet só chegou no dia 25 de fevereiro, ou seja, mais para o final do mês. Então, assim, demora mais, entendeu? Só que pelo menos, assim, não veio nenhum bug, entendeu? Não reparei nenhum bug, nenhum bug, não reparei lentidão, não teve travamento, não piorou a câmera, não fez nada, entendeu? Eu não reparei nenhuma melhora em praticamente nenhum aspecto. Mas o que importa não é não ter melhorado. O que importa é que não piorou, entendeu? Se não piorou, está de boa. Por isso que eu digo, cara, cara, eu não compraria, eu não compro, eu gosto, assim, tudo bem, pode acontecer de continuar algum bug caso você atualize pela operadora. Isso aí é normal. É uma falha e qualquer um pode cometer falhas, né? Só que é mais raro acontecer isso em celular de operadora do que em celular sem ser de operadora. E tem outra coisa também. Os celulares de operadora eles costumam ser... Eles costumam demorar mais para atualizar, não só por isso, mas também pelo fato de... Tipo assim, tem os coisas de operadora, tem muitos Bluetooth, muitos apps dela mesma, entendeu? Por exemplo, você da Oi, então vem Bluetooth da Oi, Mundo Oi, não sei o que Oi, não sei o que Oi, entendeu? Nenhuma coisa da Team, da Vivo, da Claro, entendeu? São apps dela mesmo que acabam consumindo mais... mais espaço, mais memória do sistema, entendeu? Do que os celulares normais. Então, eles... Então assim, eles... Eles adaptam... Quando há uma atualização de fábrica pela parte da Samsung e tal, eles adaptam essa atualização para funcionar corretamente... Então assim, eles adaptam, por exemplo, uma atualização de Android. eles adaptam o Android para funcionar corretamente, para os aplicativos funcionarem corretamente nele, entendeu? Então eles fazem as modificaçõesinhas, fazem os ajustes e tal, aí sim, depois que eles lançam, entendeu? Eles demoram a lançar por causa disso. E, cara, não fica chateado, entendeu? Por causa disso. Porque eu, por exemplo, eu fico até... Não é que eu fico feliz, entendeu? Mas, tipo assim, é legal ter o celular sempre atualizado? É. Mas como meu celular também não tem muito espaço e enche de espaço rapidinho, principalmente de mídias de WhatsApp, um monte de fotos e vídeos que eu recebo de WhatsApp, toda hora tem que ficar coisando e tal, eu acho que ficar atualizando o tempo inteiro vai acabar com a memória do celular rapidinho. E são atualizações que você até tem como voltar, mas é difícil. difícil você voltar. Atualização de patch de segurança, por exemplo, que não melhora quase nada, eu acho que não tem como voltar, entendeu? Então, assim, era esse o recado que eu queria falar para vocês sobre os celulares de operadora, né? E, principalmente, por que os celulares de operadora demoram tanto a atualizar. Então, são por esses os principais motivos. Um, para a correção de bugs, de resquícios de bugs, que podem ficar no celular, isso é uma coisa boa, né? E dois, eles adaptam os apps, os Bluetooth deles para poderem funcionarem corretamente no novo Android, na nova atualização, entendeu? Então, é por isso, por esse motivo que eles demoram tanto. Eu gostaria de deixar aqui o meu... a minha experiência, né? Porque, assim, esse não é o primeiro celular que eu compro de operadora, esse é o segundo, inclusive, o segundo... é... o segundo consecutivo, inclusive. Porque o meu celular anterior, ele também foi comprado de operadora, inclusive, na mesma operadora, na mesma loja que foi comprado esse. Foi comprado o meu A20. Foi o LG K10 novo. Esse aí, tadinho, ele não viu uma atualização sequer, entendeu? Mas na época também, foi em 2017, as... as fabricantes e tal, elas não estavam muito preocupadas em atualizar os celulares mais básicos, entendeu? Geralmente, os celulares mais básicos vinham com aquele Android que estava ali, por exemplo, no caso lá, era o Android 7. E morria naquele Android 7. Eu não... não atualizava para nenhum Android mais, entendeu? Só que ele não atualizou mais o Android, não teve mais atualização de segurança, ele não teve nada, entendeu? Ele... Tipo assim, eu comprei meu A20, eu coisei meu... meu K10 e tal, ele morreu do jeito que ele veio de fábrica, com o Android 7, com o patch de segurança que ele veio de fábrica. Ele não viu uma atualização sequer. E isso não me incomoda muito, entendeu? Eu não ligo muito para atualizações. Tanto que, por exemplo, em termos de atualizações, eu não sou muito... muito ligado e tal. Porque, por exemplo, quando atualiza, por exemplo, não tem, por exemplo, na Play Store, que fala assim, atualize WhatsApp, atualizar Instagram, atualizar não sei o que, que eu raramente atualizo, cara. Para não ocupar muito espaço do telefone, porque muitas vezes são atualizações que incrementam coisas bobas que eu não vou usar. Entendeu? A última vez... Eu só instalei... Eu só atualizei o WhatsApp por causa do... Assim, a última vez, faz pouco tempo, atualizei o WhatsApp. Não lembro nem porquê, entendeu? Mas atualizei e tal, mas não costumo fazer isso, não costumo atualizar os aplicativos. Eu falei... A última vez que eu tinha atualizado o WhatsApp, eu realmente vi alguma coisa boa para... Algum motivo para poder... Ele ser atualizado, entendeu? Para, de repente, atualizar alguma atualização pesada e tal do WhatsApp, foi o tema escuro, que era algo, inclusive, muito aguardado, né? Pelos usuários Android, e que o pessoal só estava usando o modo escuro se fosse GB... É, se fosse GB... Se fosse o WhatsApp modificado, né? Ou então, se fosse de iPhone. Parece que o iPhone já tinha antes, né? Então, foi isso que eu atualizei. Eu atualizei o WhatsApp mais por causa do tema escuro mesmo. Mas a outra vez, esses dias que eu atualizei, não lembro para que que eu atualizei, não. Mas Instagram, é... Facebook... Ainda mais quando os apps, eles não pedem atualização, tipo assim, você não é obrigado a atualizar para você poder usar ele, aí eu não uso, entendeu? Eu só atualizo quando não tem nada para atualizar e tal, quando é obrigatório atualizar para poder usar ele. Tipo assim, aparece uma mensagem atualizar para a nova versão. Se você clicar não, ele não abre, ele fecha o app, entendeu? Aí sim eu atualizo. Acontece isso muito. Cara, tem um app aqui que acontece isso muito. Agora eu não estou lembrando qual é, entendeu? Não lembro se era o... se era o Google Photos. Não lembro. Tinha algum app que fazia isso, que eu usava com frequência e que eu precisava disso, que eu precisava atualizar se não ele parava de funcionar. Mas... Mas é isso então, gente. Eu queria mais falar esse vídeo sobre atualizações, sobre celulares de operadora, para vocês ficarem cientes, para vocês não ficarem chateados com a operadora, porque se ela faz isso, se ela demora mais atualizar, é porque ela tem um motivo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. fortaleçam o vídeo, por favor, deixem o seu joinha, ativem o sininho para que vocês tenham notificações, se inscrevam no canal e muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui e valeu! e valeu! E aí